A flexibilização do decreto governamental liberou as praias e o comércio aos sábados. Já no domingo, continua a restrição do funcionamento das lojas, bares e restaurantes e a proibição também de ir à praia aos domingos. Mas tem gente que insiste em descumprir as determinações do governo. De acordo com o decreto, continua proibido aos domingos a abertura do comércio, permanência em praias e outros serviços não essenciais. Mas ainda é comum os flagrantes de pessoas desrespeitando as medidas de restrição. Durante esse final de semana, nós fizemos mais uma rodada de fiscalizações na areia da praia e nos bares. No sábado, nos bares, no que tange a lotação limitada a 30% e o distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. No domingo, nas praias, onde encontramos ainda muitas pessoas descumprindo os decretos. Na tarde desse domingo, a força-tarefa de fiscalização teve muito trabalho. Banhistas que insistiam em ficar na areia da praia, na região conhecida como Praia dos Artistas na Orla da Talaia, foram orientados sobre a proibição e também para que deixassem a praia. Em outro ponto, na praia da Cinelândia, também encontramos uma movimentação intensa na tarde desse domingo. E pessoas na areia da praia, sem a menor preocupação, em estar desobedecendo o decreto governamental. Nós temos que frisar que todo esse trabalho visa a preservação de vidas e da saúde das pessoas. A taxa de contágio está muito alta e nós precisamos aliviar o sistema de saúde para que todos possam ter um tratamento digno. De modo que continue ficando em casa, continue preservando a sua vida e a dos seus, use máscara, pense que o distanciamento social é fundamental e principalmente, lembre que você pode não ter nenhum sintoma, mas pode estar portando esse vírus e contaminar pessoas que você ama, que podem, infelizmente, ter grandes sequelas ou até nos deixar.